Mentei como é que transformou em Dula, como é que foi todo esse processo? Foi um processo que tive que me deslocar, desloquei-me fora do país para iniciar, depois optei por fazer também uma certificação internacional com a dona International. Na verdade, ser Dula acaba por ser algo com bons fundamentos científicos a nível de resultados, mas como formação é bastante simples, porque é um processo, tem um princípio, mas não tem que ter um fim. Portanto, nós temos que estar constantemente a atualizar-nos a nível de informação e formação. Portanto, foi um processo, como todos os outros, que qualquer carreira, qualquer profissão acaba por requerer, com a diferença que não requer anos de formação, digamos assim. Não é uma licenciatura, não é nada disso. Portanto, é acima de tudo uma vocação. Portanto, as pessoas que querem ser Dulas têm que ter essa vocação, porque senão depois a seleção natural estar ao lado dos casais, ou das mulheres, quando estão sozinhas, no parto, ou temos esse perfil, ou então as mulheres deixam de nos recomendar, e a seleção natural acontece na profissão. Então, o que é que é isto de ser Dula, para quem não sabe ou quem nunca ouviu falar deste assunto? O que é que é isto de ser Dula? Ser Dula é estar disponível para a mulher como complemento de toda a vigilância que existe, técnica e clínica, e estar disponível numa perspectiva mais emocional e informativa. Nós podemos acompanhar consultas, podemos acompanhar exames, podemos estar para aquilo que no fundo é preciso, seja para o que é bom, seja para o que é mau, porque nem sempre as gravidezes correm bem. seja a aconselhar, seja a referenciar profissionais, seja a referenciar a nível de multidisciplinaridade, que infelizmente às vezes isso ainda não acontece muito, a vigilância da gravidez tipicamente fica muito restrita no médico obstetra, e isso nem sempre é o melhor. As Dulas têm essa informação e muitas vezes referenciam para outros profissionais, por exemplo, como eu refiro no livro de Nascer Saudável para a área da nutrição, que pode fazer toda a diferença na forma como a gravidez vai se desenrolar. Depois no parto, estamos disponíveis on call a qualquer hora, portanto porque os bebés por normal deveriam nascer quando querem, já são muitos aqueles que não nascem quando querem, infelizmente. E portanto depois acompanhamos o casal durante o trabalho de parto, o parto, seja enquanto estiverem ainda em casa, seja quando já se deslocam para o hospital, por exemplo, na deslocação para o hospital, a Dula acompanha, vai com o casal no carro, portanto não tem que haver aquele stress de que o pai vai sozinho e a mãe vai com contrações, portanto a Dula apoia esse momento. E depois durante o trabalho de parto, depende dos hospitais, depende do que o casal decide, ou a mulher. Infelizmente os nossos hospitais, maioritariamente, ainda só deixam entrar um acompanhante. Cada vez mais os casais que eu vou acompanhando optam por ser a Dula a entrar, pelos benefícios que vão conhecendo, mas é uma limitação que tem que ter um fim, que é daquelas que temos em atraso em Portugal, porque efetivamente na Europa, nos países desenvolvidos, esta limitação não existe de um acompanhante, porque é um momento da família, portanto se quiserem ter filhos mais velhos presentes, familiares, isso deveria poder acontecer. E felizmente temos hospitais já com muito boas condições para que isso aconteça. Então e porquê que acha que é fundamental uma mulher ter este acompanhamento durante este processo? Não sou eu que acho que seja fundamental. São estudos que nos têm vindo a demonstrar e eles estão bastante bem identificados. Basicamente este acompanhamento está comprovado que diminui intervenções que não são necessárias. Ou seja, a mulher ao sentir-se mais segura durante todo o processo e mais confiante e devidamente apoiada de uma forma contínua, que é essa a grande diferença em ter este acompanhamento de uma Dula durante o parto, é ter a garantia que não está sozinha. Às vezes quando se está só com um familiar, pelo laço afetivo e emocional que esse acompanhante pode ter, acaba por haver sempre também necessidades de algum afastamento e de alguma pausa, como é normal, por toda a emoção que está em Dula. A Dula acaba por ter uma postura e consegue ter uma postura diferente e acaba por estar continuamente e acabam por se reversar também sempre que é necessário. E todo este contexto de apoio contínuo está provado que quando é prestado por alguém não familiar, diminui as intervenções. E isto acaba por ter alguma explicação que pode até ser facilmente entendida pelos efeitos que isso pode ter a nível hormonal durante o trabalho de parto. Porque o trabalho de parto é verdade que acontece na barriga, no útero, mas muitas das hormonas são produzidas essencialmente no cérebro. Portanto, a forma como a mulher se sente é determinante para que um trabalho de parto possa fluir de uma forma mais tranquila e requerer menos intervenções. Você vê-se cada vez mais as mulheres e as famílias a procurarem este tipo de acompanhamento? Sim, eu acompanho grávidas desde 2005 e é a minha ocupação total. Claro que não acompanho, não é um acompanhamento de quantidade, é um acompanhamento de qualidade. Portanto, as Dulas não podem acompanhar 5, 6 mulheres por mês, isso é impensável. Mas sim, cada vez, felizmente, as mulheres estão mais informadas e cada vez mais procuram este tipo de acompanhamento. E quais é que são as maiores dúvidas que apresentam, costumam ter? Olha, eu tenho uma porcentagem elevada de mulheres de segundo filho, curiosamente. Ah, sério? Sim. Pensei que fosse mais as de primeira viagem que tivesse as dúvidas. Maioritariamente as mulheres que me procuram são de segundo filho e exatamente pela não satisfação com a primeira experiência. E, portanto, depois da primeira experiência, percebem e sentem que há algo que faltou. E procuram. E acabam por sentir que a peça que faltava poderia ser este acompanhamento. E tentam que a experiência que tiveram anterior não se repita, seja tenha sido uma cesariana, tenha sido uma indução, procuram que desta vez, a ser com essas intervenções, que sejam de uma forma mais consciente e não tão rotineira como, infelizmente, se pratica com tanta frequência. Então, e quando é que surgiu aqui a ideia do livro? O livro. O livro. O livro... A ideia do livro já surgiu há muitos anos e não foi minha, portanto, foi da parte de várias mães que eu acompanhei, como eu conto também a história no livro. Mas foi em 2005 que ela se concretizou, por parte até de pessoas diferentes, mas depois a editora Chada Cinco convidou-me, assim, de uma forma muito explícita, a escrever o livro. E, pronto, ele foi escrito entre 2015 e 2017. E foi lançado em 2017 e aí continua. E, basicamente, o livro acaba por ser aquilo que eu faço com os casais a nível informativo, seja em grupo, seja de forma mais individualizada. Mas, principalmente, em grupo. Aliás, o título do livro é também o nome do meu programa de Preparação para o Parto, que é o Nascer Saudável. E, portanto, o livro teve como principal objetivo promover a literacia na saúde nesta área da gravidez e do parto, porque as mulheres grávidas são uma população-alvo que procuram mesmo muita informação. Como uma nova área, ou tudo um descobrir? É um descobrir e um peso da responsabilidade de que já não têm que se informar só por si, não é? Têm que se informar por alguém que vão ser totalmente responsáveis e, portanto, acaba por ser um bom investimento, digamos assim, promover a literacia da saúde junto das grávidas. Portanto, o Nascer Saudável é um livro todo fundamentado cientificamente e que, apesar de estar escrito, ter sido escrito e ter sido editado em 2017, a forma como ele foi pensado permite que não esteja desatualizado, porque ele dá ferramentas a quem o lê a procurar informação atual neste momento. E, portanto, o Nascer Saudável teve essencialmente esse objetivo, ensinar as pessoas como se informarem para esta área da gravidez e do parto, que depois podem aplicar a qualquer outra área, porque as fontes são as mesmas. Começo até por falar na parte do estou grávida e um bocado de agora e o que é que é preciso saber, assim, do mais importante, o que é que as mulheres têm que tomar como conhecimento quando descobrem que estão grávidas? Ui, tanta coisa! É um monte de coisas! É um monte de coisas! Temos aí uma grávida que está muito caladinha! Ela está muito caladinha! O que é que as grávidas procuram? Quero dizer, Cláudia? Ah, não! Não, não quero! Cada uma é como cada qual! Cada uma é como cada qual! Não, mas há uma fase... Lá está! Se viveram uma primeira experiência de parto, às vezes têm muito a tendência de, assim que engravidam, a preocupação delas salta logo para o parto. Pronto, isso tem que ser um bocadinho resfriado porque antes do parto temos toda uma gravidez que convém cuidar. Temos um bebê do qual já somos mães e que temos que cuidar de nós e dele para que a gravidez possa chegar até ao fim num estado o mais saudável possível. Mas depois há muito medo do parto. Criou-se uma cultura com muito medo no parto, tudo aquilo que se vê do parto. Devido a tantas histórias que se ouve, tantas notícias, não é? Sim, mas depois parece que os casos felizes não se ouvem. Eu sou uma apologista que se tem que conhecer as duas vertentes, Cláudia, porque efetivamente o parto é um momento intenso, de muita exigência a vários níveis no nosso sistema, nos vários sistemas que temos, e portanto temos que ter consciência do que ele é e não gosto de, digamos, de dar só uma perspectiva cor-de-rosa do parto. E gosto que as mulheres que me procuram tenham consciência que as coisas podem correr bem e podem correr mal, mesmo quando estão num processo completamente natural. Claro que com intervenções. Elas também podem correr mal e é isso que as pessoas precisam de se informar, porque às vezes acham que com base nas intervenções as coisas estão todas controladas e correm sempre bem. E não é isso, na verdade não é isso e infelizmente, atualmente, na altura em que estamos a ter esta conversa, vivemos um momento bastante crítico no que toca ao contexto da obstetrícia em Portugal, com notícias todos os dias a saírem de casos que nos fazem pensar e, portanto, eu acredito que a informação pode nos ajudar a atuar na prevenção desses casos e a tomar consciência, porque há situações que eu vejo que surgem processos que se calhar não havia mesmo nada a fazer e há outras que parece que não surgem processos e que as pessoas acatam razões quando são completamente descabidas e se estiverem minimamente informadas percebem que ali houve algo que efetivamente não foi feito. E, portanto, estarmos informados e sabermos onde encontrar informação, como mães, pais, eu acho que é uma obrigação para podermos proteger os nossos filhos, seja durante a gravidez, seja no parto, seja para a vida, não é? Porque, no fundo, nós também temos a resposta. Essa parte é mais pequena. Nós também somos responsáveis pela nossa saúde e não a podemos nem devemos entregar assim cegamente nas mãos, seja um de quem for, porque os profissionais também podem estar desatualizados, também podem ter más práticas e se nós não a soubermos identificar minimamente, podemos incorrer em riscos desnecessários e não saber fazer opções. E quais são os maiores desafios de trabalhar nesta área? São muitos. Uma lista, enfim. São, olha, o maior desafio é realmente uma cultura ainda de muito pouca cedência e reconhecimento pela autodeterminação que todos os cidadãos devem ter nas decisões. Portanto, as pessoas, por um lado, não estão informadas, mas, por outro, também não se permite que as que estão informadas tomem decisões. e ainda há muito uma atitude paternalista para com as mulheres grávidas. Depois, por outro, Portugal tem, na maior parte dos nossos hospitais, práticas que estão reconhecidas não serem boas práticas. E, portanto, se as mulheres não estiverem informadas, não têm consciência disto. E, apesar de termos bons indicadores de mortalidade neonatal, a nível de qualidade, os relatórios que existem estamos realmente mal. E isto faz parte da promoção da literacia na saúde, não é? É termos consciência que os números não podem ser só estar vivo ou estar morto, tem que ser também a qualidade com que se vive e com que se morre. E, portanto, passa um pouco por aí. As grandes dificuldades têm muito a ver com a mentalidade com que se presta cuidados ainda na área da saúde, em que os profissionais, na grande maioria, claro que já vai havendo exceções, sentem-se com o total poder de decisão. Quando eles são informadores das opções e a decisão é por parte de quem vai ser alvo dos cuidados. E, portanto, tem que se promover esta autonomia pela via da informação. E depois exigi-la, claro. E aí